Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Inventório da Sobrevivência e hoje eu vou mostrar um tutorial muito legal pra vocês. Eu comprei há um tempo atrás uma máscara de argila e aí eu usei, eu achei muito bom, muito gostosa e eu pensei assim, poxa, será que ela conseguiria fazer em casa uma máscara dessa? Eu fui atrás, pesquisei e eu descobri que é muito fácil. E eu vou fazer hoje pra vocês uma máscara de argila verde. Eu comprei essa argila verde na zona cerealista e ela foi R$11,00, mas ela tem 350 gramas. A gente vai usar o que? Duas colheres de sopa? Dá pra fazer muita máscara com isso aqui. É muito importante que você compre argila argila pura mesmo, não argila com outras substâncias e que ela seja bem natural mesmo porque você quer saber o que você está colocando na sua pele, né? Você vai precisar também de um olhinho essencial. Eu estou usando aqui o de Tea Tree ou Melaleuca que é o mesmo que eu usei pra fazer o desodorante natural e também de glicerina. A glicerina é bem importante porque ela também vai hidratar a sua pele e água potável também. E aí E aí Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Eu amei a máscara, a pele fica super ótima depois. E ela também ajuda a controlar o leão. e a oleosidade do rosto. Então é bem bacana, tanto pra limpar a pele, quanto pra controlar a sua oleosidade. Espero que vocês façam em casa. Digam pra mim aqui nos comentários se vocês fizeram, o que vocês acharam na máscara. Não se esquece de curtir o meu vídeo, se inscrever no meu canal, favoritar, compartilhar por aí. Um beijo e até a próxima.